Mano, sempre que eu vejo essa cara, não tem como. Não tem como, véi. Mano, eu não sei descrever o que significa esse olhar com... Não sei, simplesmente não sei. E aí, mano, beleza? Hoje eu tô aqui no Roblox, eu tô... Mano, eu tava com muita vontade de jogar essa... Eu não sei, acontece que esses joguinhos são muito viciantes, tá ligado? Eu não consigo entender. Mas tem uns FPS aqui no Roblox que não sei, véi. Só tô jogando pra você entender o que que é. A sensação de jogar ele é muito boa, véi. É muito boa, sei lá, véi. Vocês me recomendaram alguns FPS aqui que são muito bons. Mas tem dois que eu quero olhar muito nesse vídeo. Porque eu curti muito jogar eles. Eu tô aqui no Riot Fall. Esse daqui me chamou muita atenção. Eu tinha jogado ele um pouquinho e... Mano, que jogo é esse, véi? Esse sistema dele de customizar, essa paradinha é bem... bem da hora. Eu queria liberar Sniper. Eu não tenho dinheiro ainda. Esse dinheiro você ganha jogando, normal. Ganha até bastante. A última vez que eu joguei, joguei só um pouquinho e ganhei esse daqui. E... é. Deixa eu ver. Por enquanto eu vou ir de Assault, então. Esse jogo aqui é mais pro lado realista, tá ligado? Ele nem parece que é Roblox. Parece que é um jogo índia. Como que esse daqui é Roblox, véi? Tá real, mano? Nossa, eu acho... Nossa... Sei lá, véi. Sei nem falar, mas é simplesmente bizarro, véi. Bizarro, bizarro. Bonitão. Nossa... Mano, é muito sensatório esse daqui. Desbloqueei o attachment sem estar comprado. M4A1 desafio. Deixa eu ver. Ah, dá pra liberar as paradas. Caraca, tem muita coisa, véi. Nossa, esse joguinho é muito bom, véi. Caraca, tem muita coisa. Não, 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 não. Não, 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 não. É, ganhei bastante dinheiro, quanto que era mesmo pra desbloquear a Sniper? 60k, nossa, mesmo que ganhei bastante dinheiro, ainda é bastante dinheiro também pra comprar ela. Hum... Pô, queria muito jogar de Sniper, véi. Nossa... E aí... Olha quanto fica agora, um 33, tipo padrão, é, tá desbloqueando as paradas sem comprar, eu não sei exatamente, ah tá, é um nível né, pô, eu sou burro cacete, só de pegar um nível você já desbloqueia, você não precisa comprar todas as taxas. Meu Deus, o que você tá fazendo aí, mano, nossa, quase que eu fliquei no segundo também. Beleza, bora pro próximo jogo, senão eu vou sair daqui nunca na moral, mais pra frente eu tento liberar isso aí. O primeiro jogo vai ser o InBlocks, é um FPS que eu tinha testado da outra vez, só que acabou não saindo no vídeo, eu fiquei bem curioso pra testar ele, porque o feeling das armas é muito gostoso, um desfoque quando você tá dando um inspection, ó, uma da hora. E ele tem um lobby aqui, não sei como que faz pra ficar aqui, meu Deus, mas ele tem um lobby cheio de gente com vários mobs de jogo. Um, interessante até, interessante. Na real, tem muita gente aqui. Vai se ferrar, velho. Enferrando que o carinha simplesmente senta no banco. Aqui dá pra jogar tipo o Gun Game, com vários outros modos de jogo diferentes, ou então dá pra jogar um modo só com as minhas armas, eu desbloqueei o MP7. Eu acho que eu vou começar no Gun Game, aí depois eu vou testar o MP7 que eu tinha desbloqueado. Cacete! Come on! O que eu acredito, mola? Eu já entrei na partida acabando e ele assistiu a musiquinha, velho, pelo amor de Deus. Bagulho bizarro, velho. Ah, ele tem as caixinhas, etc. Aqui tem vários modos, modo de precisão só. Dois times, três times. Tem vários mapas também. Eu só joguei algumas partidas, mas eu curti bastante a movimentação do jogo. Tipo, movimentação é uma parada que me chama muita atenção, tá ligado? O jogo pode parecer, sei lá, o pior gráfico do universo. Não que seja o caso, né? O gráfico dele é da olhinha até. Ele só não é do estilo realista, né? Que é o que eu costumo jogar. As animações, etc. Inspect, Reload... É tudo direitinho, na real, né? Tem uma movimentação muito boa, velho. Tem um slidezão que dá pra tu bater nas coisas e você meio que dá um rocket jump, tá ligado? E... Nossa! Quando eu vi isso, já me prendeu no jogo, tá ligado? Simplesmente viciado em movimentação. Olha, dessa... Não. Olha... Eu ia olhar dessa, mas não deu. Isso é muito louco, né? Na moral, hein? Tá, vou testar o modo com as armas próprias. Nossa! Nem tem inspect na arma e já tem um carinha do meu lado. Esse daqui é MP7. A mira dela é muito daorinha, velho. É um site dela bem clean. Vou tentar aprender um pouco mais como funciona a paradinha da movimentação. Dá até pra pular um muro, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa! Nós estamos conseguindo tudo. Não está né? Vou há uma calcância... Maisa calcância. Vai fazer la cabeça só pra prender, vai... Acho que eu tenho que tá olhando bem pra baixo Pra conseguir acertar, tem hora que eu não acerto Tem que ser assim Mano, mas isso dá uma possibilidade muito louca Na moral, é isso que eu queria entender No Roblox, por que que é tão Não sei, é simplesmente Divertido, tá ligado? Por mais que Seja um jogo que pareça meio bobinho Assim, você vê que é um jogo que os caras Colocaram um detalhe, eles colocam A taxa, a gente nas armas, etc A movimentação é gostosa Tipo, é simplesmente divertido De jogar, sabe? É muito divertido Essa musiquinha veio a espelhar Isso me assusta, mano Isso me assusta, cara Tô caindo cada vez mais na deep web dos Roblox E eu tô gostando, isso que é o pior Isso que é o pior Desgraça, foi essa que eu acabei de ver Meu Deus Caraca Peguei logo um bounce aqui, véi Essa é uma parada que tinha no Code 4 Algumas superfícies assim Elas não são completamente renderizadas E quando você bate nelas, te manda pra cima Mano, isso é muito da hora de fazer Não tô jogando há um tempo Tô viciando no joguinho Tô simplesmente muito satisfatório de jogar Meu Deus Nem ferro Na real que eu não sei se isso é uma mecânica do jogo mesmo Ou se é bug, tá ligado? Só que não importa O que importa é o que dá pra fazer E você consegue pular um bagulho de boa, véi O que é isso? Um pato? Dois de cinco patos encontrados Dois? Quando encontrei o primeiro? Caraca, esse MP7 é um pouco forte Ah, eu fiquei em primeiro Venhamos aqui Fritando Eu não acredito em isso Nossa, o Deus Tem um pato aqui Ah, mas tem um recolhozinho Nessa árvore aqui Ah, tem Caraca, faz um zigue-zague Parecendo a PPSH do Airzone lá Antes parece que não tem recolho, né? Mas tem sim, véi Ó Cacete É igual da PPSH Vainych Vem 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 Tô me acostumando um pouco mais com como funciona, que às vezes dá uma travada. Acho que quando você tá em algum lugar assim, ele para, não sei. É, se você tiver em subida ele para. O lugar é uma camuflagem. Empunhadura ainda não tem. Cano frio de boca. Acho que eu desbloqueei mais armas também. Galinho, velho. Mas é, por enquanto é isso. Eu curto bastante fazer esse vídeo e jogar esses dois jogos. Roblox, mano, sei lá, velho. Alguém me explica o que acontece com esse jogo para ele ser tão vicente assim que eu não sei não.